Só um nome há, o nome de Jesus, nome que traz cura, salvação. Só um nome há, o nome de Jesus, todas as nações vão declarar. E o Pai o exaltou, Seu nome colocou, acima de todo poder. No nome de Jesus, cadeias vão cair, pois toda autoridade tem. Em Seu nome, o inferno teve. Em Seu nome, os roxos andam. Em Seu nome, os cegos veem. Em Seu nome, os mortos vivem. Em Seu nome, os roxos andam. Declarar, o Pai o exaltou, Seu nome colocou, acima de todo poder. No nome de Jesus, cadeias vão cair, pois toda autoridade tem. Em Seu nome, o inferno tem. Em Seu nome, o inferno tem. Em Seu nome O cego rei Em Seu nome Os ódios vivem Há poder em Seu nome, Jesus Pra curar, libertar Há poder em Seu nome, Jesus Pra curar, libertar Há poder em Seu nome, Jesus Pra curar, libertar Há poder em Seu nome, Jesus Pra curar, libertar Há poder em Seu nome, Jesus Pra curar, libertar Há poder em Seu nome, Jesus Pra curar, libertar Há poder em Seu nome, Jesus Pra curar, libertar, a poder em Seu nome, Jesus Em Seu nome O inferno treme Em Seu nome Os coxos andam Em Seu nome O cego vem Em Seu nome Os coxos remain Em Seu nome